Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e esse é mais um vídeo para falar sobre Amanda Ribas e Michelle Watterson. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre essa luta ter sido adiada mais uma vez, e dessa vez a notícia nova é de que a luta foi cancelada de vez. Pois é, se tava uma novela, a luta acontece, não acontece, adia, não adia, dessa vez foi pior ainda, dessa vez cancelou ou não, né, foi até melhor, porque vai parar com essa enrolação, né. Segundo a notícia, a lutadora americana, a Michelle Watterson, ela não foi liberada para competir agora no dia 7 de maio, então ela tinha dito, né, que tava com uma lesão, que essa lesão poderia até mesmo, se não fosse tratada, né, acabar com a carreira dela, por isso que a luta foi adiada, lembrando que a luta era para acontecer agora, dia 26 de março, e foi lá para o dia 7 de maio. Algumas informações que tinham saído na mídia também tinham revelado ali, né, que a Amanda Ribas tinha até procurado outras adversárias para não mudar essa data, no fim, não aceitaram, aí mudou a data e agora cancelou. Ou seja, a Amanda Ribas que tá se preparando para essa luta que era agora em março, acabou estendendo, né, esse treinamento para fazer em maio e agora cancelou de vez. Então é complicado, né, porque não tô dizendo que a Michelle Watterson não tem o direito de sair da luta, é óbvio que ela tem, mas não sei, né, se a lesão é realmente uma lesão, porque da outra vez ela saiu porque teve um problema com outro cara, então você fica naquela dúvida, né, será que é a lesão mesmo? Porque da outra vez também teve outro motivo, né, enfim, pode ser só um azar realmente, né, mas enfim, o que eu tô querendo dizer aqui é que é complicado para o outro lado, né, porque a Amanda Ribas, no final das contas, acaba ficando, né, no prejuízo, entre aspas, né, porque tá se preparando, tá ali, enfim, em camp, aí muda adversário, aí quando era para adiar ela tentou outra luta, mas também não conseguiu, então assim, é meio complicado porque tá passando o tempo, né, e a Amanda não está lutando, tá treinando e não tá lutando, então, por enquanto, né, o nome dela aparece ainda no card do UFC 274, e a questão é se o UFC vai conseguir colocar outra menina para fazer essa luta no dia 7 de maio, ou se vai, óbvio que vai conseguir alguém, né, a Amanda vai fazer alguma luta alguma hora, mas se vão ter que jogar mais para frente ainda, né, então é ruim, né, para a brasileira, para a Amanda Ribas acaba sendo ruim porque fica com um camp muito maior do que o necessário, já estava se preparando, enfim, já estava tudo planejado, né, então eu acho que o detalhe aqui, o agravante, né, é que essa luta não foi remarcada uma vez ou cancelada uma vez, né, foi algo ali que não sai do papel, então eu acho que o ideal para a Amanda agora é esquecer a Michelle Waterson, né, não tentar nem no futuro marcar essa luta, mesmo que o UFC ofereça, falar, não, não, vamos tentar agora, agora vai, vamos fazer, se eu fosse a Amanda, né, da equipe da Amanda ali, eu falava, não, não, não quero, Michelle Waterson não quero nunca mais, né, porque o negócio não anda, parece que é Ferguson e Habib, né, bem que Ferguson e Habib foi ainda pior, mas parece que é a luta que não vai sair do papel nunca, então eu acho que a Amanda realmente tem que esquecer a Michelle Waterson, a Amanda está em nona no ranking, a Michelle Waterson é a oitava, então seria uma luta que se a Amanda vencesse, ajudaria no ranking? Ajudaria, mas não muito, né, porque é uma posição só de diferença. Seria ainda mais interessante para a Amanda se ela conseguisse pegar alguém na frente da Michelle ali, né, aqui a gente tem a Tisha Torres em sétima, a Nina Nunes em sexta, a Mackenzie em quinta, que já lutou com a Amanda, a Yansha Anon que acabou de lutar em quarta, a Marina, que a Amanda já lutou e também acabou de lutar agora em terceira, Carlos Paz em segunda e o Abueli Zeng em primeira, então eu não sei, né, não sei o que vão fazer. Para trás da Amanda a gente tem a Amanda Lemos, Virna Jandiroba, que ela já lutou, a Angela Rio, a Jessica Perni, a Briana Fortino e a Luana Pinheiro, então assim, não sei, sinceramente eu nem lembro de cabeça também todas as lutas que estão marcadas aí no peso palha, mas vamos ver o que o UFC decide, né, enfim, é uma pena, né, porque era para a gente ter a Amanda agora em março e se a gente for pensar, né, ela fazendo essa luta com a Michelle em março, a gente teria o que, abril, maio e junho ali, talvez no meio do ano, junho, julho, ela já poderia fazer outra luta, uma segunda, e antes de terminar o ano, levando em consideração que três lutas ali é o ideal, né, dizem, né, geralmente os atletas, né, ela poderia fazer a terceira luta até o final do ano, então com essas remarcações, remarcações todas de lutas e a gente sem ter certeza se ela vai de fato lutar em maio, pode ser que a Amanda já nem tenha mais tempo hábil para fazer três lutas esse ano, então pode ser que o máximo dela seja só duas lutas, né, isso se casarem logo e a luta sair, né, a próxima luta dela, então assim, é uma situação complicada, né, acaba realmente bagunçando muito a agenda do atleta e como eu disse, eu acho que a Michelle Waterson agora a Amanda tem que esquecer, né, mesmo que o UFC outro dia, outro ano ofereça, não aceita porque já viu que não vai sair, seria uma luta muito legal, né, mas enfim. E o complicado ainda, né, que eu, como eu fui lá na academia da Amanda Ribas, logo no comecinho, né, dessa preparação dela para essa luta e tal, o que é complicado, que as pessoas têm que entender, né, o prejuízo aqui que eu falo, é que, por exemplo, era uma luta com a Michelle Waterson, então todo o camp é para aquela lutadora, então levam atletas que simulam ali ou que são parecidas, tem um estilo e tal, então tem todo um trabalho, um custo, um tempo envolvido, né, para você fazer uma luta com aquele adversário específico, por isso que quando muda adversário, muita gente fala, né, ah, mas o cara é lutador e tal, claro, o lutador vai aceitar que mude o adversário porque o lutador quer lutar, claro que impacta e tal, mas o cara tem esse pensamento do tipo, não interessa quem vai ser, eu quero lutar, eu quero ganhar, mas a equipe toda, né, tem essa preparação de você vai enfrentar um cara assim, então vamos lá, vamos reassistir luta, né, vamos traçar estratégia, vamos trazer aqui atletas às vezes de fora do país que simulem mais ou menos como vai ser, para a gente se preparar e tal, e aí tudo vai para a água abaixo, né, então nesse caso ainda teve esse retrabalho, né, de cancela, não, agora vai, não, não, agora cancelou, não, mas agora vai, não, mas agora lesionou, agora não vai de vez, é tipo, é um saco, né, mas é isso, vamos ver aí os próximos episódios agora, não mais dessa novela Michelle Waterson e Amanda, mas quem vai ser a próxima, quem será a próxima adversária da Amanda Ribas, e eu espero que essa próxima adversária, que a gente não sabe quem vai ser, né, mas eu espero que ela consiga aí entregar uma luta com a Amanda, consiga fazer, né, que pare de adiar, porque é uma sacanagem, né, passar tanto tempo e o atleta não lutar, ainda mais quando está numa fase legal, né, como a Amanda Ribas está, mas é isso, deixa o seu like nesse vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta a sua opinião, e eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho